Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre Thomas More. Ou Thomas More, ou Tom Moro, não importa o jeito como você encontra o nome dele escrito, provavelmente se trata desta pessoa, que foi um dos maiores intelectuais da história do pensamento ocidental. Antes de passar para a nossa videoaula, não se esquece de deixar aquele like maroto para a gente, deixa o joinha aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e siga-nos também nas redes sociais. Galera, Thomas More, ele foi um chamado polímata. O que é um polímata? São aqueles pensadores muito comuns no mundo antigo, e no Renascimento eles ficaram aí muito, eles se espalharam, vamos dizer assim, pela Europa, que eram pensadores gerais, de amplas áreas, estudiosos de vários assuntos, como, por exemplo, o grande Leonardo da Vinci. E Thomas More, ele era um destes polímatas. Ele não tinha, apesar de ter uma formação em direito, estudou direito numa das mais antigas e prestigiadas universidades do mundo, Oxford, ele era um pensador geral, um pensador de todas as áreas, um humanista, como era comum também no seu período, filósofo, escritor, fez carreira como advogado na advocacia, e trabalhou também como funcionário público, para o reinado principalmente de Henrique VIII. Thomas More, ele era essa personalidade ampla e geral. E ele também era um homem que, apesar de ter uma visão religiosa bastante singular, ele tinha, mesmo assim, aspectos do cristianismo que ele cultivava na sua vida. Ele se dizia de família honrada sem ser célebre. Isso por quê? Porque ele era de uma família que vinha ali de uma tradição pequeno-burguesa, uma tradição onde a burguesia estava começando a surgir e ganhar força através do comércio. Ele não era de uma família nobre, mas ele conseguiu ascender socialmente através do estudo. E a sua família conseguiu ascender socialmente através ali do comércio, portanto, por isso que ele dizia que era uma família honrada. Não era célebre porque não era nobre, mas era honrada. E uma família que seguia as tradições. Então Thomas More, ele consegue estudar, ele estuda em Oxford. Em Oxford ele tem contato ali também com um dos grandes pensadores da época, que foi Erasmo de Roterdã. E Thomas More, ele acaba fazendo fama dentro da carreira da advocacia, mas ele não deixa isso aqui de lado, a formação ampla e o humanismo. Então ele começa a escrever sobre quase tudo. Ele tem escritos dos mais diversos, que vão desde política até publicações que nós temos de cartas, por exemplo, publicações epistolares de Thomas More, falando de assuntos como economia, como estratégias militares e até mesmo comentários sobre os cenários políticos sociais de sua época. Ele tem ali uma grande, vamos dizer assim, uma grande formatação do seu pensamento. E ele também foi um grande estudioso de idiomas. Como filólogo ali, ele estudou grego e estudou latim. Aliás, suas obras eram escritas como era comum entre os intelectuais da época em latim. Não na sua língua materna, o inglês no caso. Ele teve uma prática de vida que a gente pode chamar de uma prática de vida assética. Inclusive, religiosos posteriores já comentaram sobre Thomas More como sendo uma importante, apesar de não ser um clérigo, como se tornando uma importante figura dentro da religião cristã. Thomas More tinha uma prática de vida que a gente pode chamar de assética, ou seja, que levava em conta aquele assetismo religioso, levar uma vida, vamos dizer assim, que não seja entregue ao hedonismo, aos prazeres, pensando no quê? Pensando numa posterior vida, numa vida após a morte, numa elevação espiritual, etc. Aí, ele também, como eu falei pra vocês, ele foi um advogado, advogado de sucesso, e trabalhou como funcionário público para o reinado de Henrique VIII, ganhando, inclusive, um cargo de chancelaria que era entregue somente a nobres. E ele foi o único que exerceu esse cargo durante quatro anos, sendo um burguês, sendo um não nobre, sendo um cidadão comum. Ou seja, ele era uma pessoa, então, muito influente no seu meio. Bom, pessoal, Thomas More, ele escreveu ali, dentro de suas várias obras, a que a gente considera a mais divulgada e a mais célebre, que é a utopia. A utopia, ele acaba sendo aquele que cria esse termo, inclusive, utopia, tirando aqui do grego as palavras on, que significa não, e topos, que significa lugar. Utopia seria um não lugar, ou seja, um lugar inexistente. Ele cria aqui uma espécie de utopia social, política e religiosa para descrever como seria o lugar perfeito para a vida perfeita. Se a gente for falar de utopias políticas, a República de Platão pode ser considerada a primeira delas. O Thomas More, ele traz uma utopia política, política social, de organização social, assim como Platão, e, além disso, ele cria a palavra. E ele vai falar no livro Utopia sobre todos os aspectos necessários para a vida naquele lugar. Para a vida naquele lugar inexistente, mas que seria perfeito. Se assim fosse, seria perfeito. Aliás, uma curiosidade para vocês, a partir do termo utopia, depois da criação desse termo utopia, criou-se também o termo distopia, que seria o quê? O oposto daquele lugar perfeito. George Orwell, o grande escritor britânico do século XX, ele vai escrever ali o livro chamado 1984. 1984 é uma distopia política que teria acontecido ali dentro da obra ficcional a partir do momento em que os regimes totalitários ganharam força e dominaram o mundo. E aí, no ano, ele está escrevendo, George Orwell escreve em 1948, e aí, supostamente, em 1984, o mundo estaria dominado por regimes totalitários, inimigos uns com os outros, inimigos entre si, e às vezes aliado também, ora aliado, ora inimigo. E esse mundo dominado pelo totalitarismo, onde havia muita vigilância, onde havia opressão, onde havia manipulação de massa, seria uma distopia, seria aquele oposto, completo oposto do lugar perfeito. E Thomas More não deixa de prestar atenção na utopia na questão religiosa. Olha, eles tinham três elementos aqui fundantes dessa religião. Primeiro, fé na existência de um ser supremo. Fé na existência de Deus, de um ser supremo, criador, que seria aquele ser que organizaria, que daria ordem, que daria coro ali para que as coisas funcionassem da maneira que elas deveriam funcionar. O amor deste ser supremo em relação aos homens, Então, a fé de que esse ser supremo, de que Deus, ele ama incondicionalmente as suas criaturas. E, por último, a fé na providência futura. O que significa isso? Olha, eu tenho que levar uma vida boa aqui para receber o que futuramente? A bem-aventurança. Então, eu tenho que ter fé nessa providência. Ter fé que, no futuro, eu tendo, eu fazendo por onde aqui, eu vou garantir ali a minha vida bem-aventurada. Ou seja, em outras palavras, seria levar aquela vida assética. Ele fala também da questão da organização social e política baseada em uma vida comum, baseada nos bens comuns, na comunidade, certo? Então, havia uma vida em comunidade, havia uma vida em que as pessoas ali estariam organizadas e pensando no senso coletivo, Então, você tinha uma vontade, uma expressão da vida coletiva, que a gente pode chamar aqui de um coletivismo mais primitivo, e que ele é necessário para a organização da maioria das sociedades, mas ele não descarta a propriedade privada. E, quando ele está escrevendo isso, lá no século XVI, ele ainda não está imaginando o que viria futuramente. Aí nós temos, por exemplo, teóricos liberais futuramente, que vão pensar na propriedade privada descartando o coletivismo, baseando-se ali no que a gente pode chamar de individualismo. Aqui não, aqui ele está colocando o coletivismo, mas em função, colocando a propriedade privada, um em função do outro aqui. Um não pode existir sem o outro, certo? Teóricos posteriores, John Locke, por exemplo, John Locke era a favor da propriedade privada, aliás, ele vai fundamentar toda a sua teoria, pensando na propriedade privada como um direito inalienável, individual, só que a propriedade privada, para John Locke, ela deveria servir, sim, a um bem comum, porque ela deveria ter uma função social. Então, os homens podem ter a propriedade privada, mas desde que, em relação à terra, por exemplo, se cumpra a função social dessa terra. E a utopia seria ali aquele lugar perfeito, e ela tinha, além disso tudo aqui, uma divisão geográfica para que ela acontecesse. Segundo Thomas More, seria uma espécie de semicírculo, composto por 54 cidades menores, era uma ilha, em formato semicírculo, composta por 54 cidades menores, havia uma cidade capital, cada uma dessas menores cidades tinha um filarca, figura de um filarca, dentro da capital, da província capital, haveria ali um filarca que ele meio que governaria tudo de maneira mais geral, e a figura dos filarcas, ela era a figura de garantir que as coisas acontecessem dentro das regras. Então era de observar a sociedade, de observar para ver se todos estavam cumprindo as regras perfeitamente, e principalmente observar a questão do trabalho. O trabalho é fundamental na ilha utopia, então não poderia haver preguiça, não poderia haver pessoas trabalhando e outras pessoas não, pessoas montando uma nas costas dos outros, não, todo mundo deveria trabalhar, pensando não só na sua propriedade individual, lógico, como eu falei, mas também naquele bem comum, de gerar riquezas para a sua cidade. O filarca, ele era a pessoa que vigiaria aquilo tudo. Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, não se esquecem, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, ative o sininho também para receber as notificações, sigam-nos nas redes sociais, e qualquer dúvida ou comentário, deixem aqui na caixa para a gente. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri